O homem que destruiu um relógio do século XVII no Palácio do Planalto durante os ataques terroristas de 8 de janeiro em Brasília ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal na segunda-feira. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso e já deu entrada no sistema prisional. Na declaração de depoimento, consta que Ferreira decidiu fazer uso do direito de permanecer em silêncio. Antônio Cláudio foi preso na tarde de segunda-feira em Uberlândia e levado até a Delegacia de Polícia Federal. Lá, ficou por algumas horas até ser encaminhado para o presídio de Uberlândia 1. Ele é investigado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegidos. Antônio Cláudio Alves Ferreira, de Catalão, Goiás, estava foragido desde o dia dos ataques. Uma câmara de segurança filmou o carro do suspeito rodando pela cidade de Goiânia dez dias após os atos terroristas. O Ministério da Justiça também confirmou a identificação de Antônio Cláudio e informou que ele era considerado foragido após os atos terroristas. nesta semana, na última quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão na residência dele em Catalão. No cumprimento do mandato, agentes apreenderam um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações. Sobre o relógio destruído foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Baltazar Martinor era o relogioeiro do rei francês Luiz X. No cumprimento do rei francês Luiz X.